Bom, o fim de semana tá chegando, né pessoal? Já começou e se você ainda não sabe o que fazer pra curtir com a família, os amigos, a gente sempre te dá aquela mãozinha, né? Uma ajuda com a nossa agenda cultural. Daqui a pouco, às quatro da tarde, tem música com o Grupo Nordeste Psicodélico. O show traz a essência da música nordestina, que foi sucesso nos anos 60 e 70 e traçou definitivamente os novos caminhos da música brasileira, gerando uma rica produção. A apresentação será no Sesc de Presidente Prudente e é de graça. Hoje, a partir das 10 horas da noite, tem Violada Sertaneja com Eduardo Costa e Trio Parada Dura. A apresentação é realizada no Clube Monte Líbano, em Mirassol. A entrada é paga e o convite pode ser comprado no local do show. Em Presidente Prudente tem show com o acústico D3. Luizinho e Daniel executam 10 instrumentos em um repertório com versões originais de músicas consagradas e composições próprias. O pop nacional e internacional são o diferencial deles. A apresentação é a partir das 11 da noite na casa de shows GLED e os ingressos são pagos. Ainda neste sábado, a partir das 11 da noite, tem show com a dupla sertaneja Mato Grosso e Matias. A apresentação será realizada na The Club, em Rio Preto. Mato Grosso e Matias se destacam pelo sertanejo raiz e muita música romântica. A entrada é paga e o convite pode ser comprado no local do show. E amanhã, às 10h30 da manhã, tem teatro no Sesc de Catanduva. O espetáculo Trenzinho Vila Lobos fala da sensibilidade musical que existe em todos nós. A peça encena as aventuras de um pequeno boneco e seu contato com o mundo da música e a descoberta de sua vocação. É de graça, então aproveite! Tchau, tchau!